Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos falar sobre adulterio e fornicação virtual. Uma pessoa pediu para que eu falasse sobre isso, então eu decidi fazer o vídeo me baseando na pergunta que a pessoa me fez. Nos tempos em que a Bíblia foi escrita, não existia internet, nem telefone, nem facebook ou qualquer redes sociais. Então não havia pecado virtual nessa situação aqui, só se for por carta, por escrito. Mas nessa questão aqui de hoje, não havia. Mas o pecado virtual se enquadra no pecado da cobiça. O pecado carnal, mesmo que não realizado pessoalmente, ele é pecado. Vamos ler Mateus 5, verso 28. Jesus disse, Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adulterio com ela. Jesus quis dizer que algo já é pecado, ainda que a pessoa só esteja pensando. Jesus igualou o pecado do adulterio com o pecado da cobiça. Claro que é muito pior um ato consumado do que uma cobiça mental, se referindo às consequências aqui na Terra, como a separação, por exemplo. Uma traição, um adulterio pode resultar numa separação, que é o mais provável. Mas, se referindo na questão do pecado, os dois são dignos de condenação eterna, cobiça e adulterio. Veja que nos Dez Mandamentos, cita o adulterio e a cobiça como sendo duas coisas pecaminosas. Veja que os dois pecados estão nos Dez Mandamentos e são pecados dignos de condenação eterna. A diferença pode estar nas consequências aqui na Terra, mas ambos, se não houver arrependimento, a pessoa será condenada. Quando Jesus disse em Mateus 5, verso 28, quem atentar numa mulher para cobiçar, cometer adulterio, ele não se refere exatamente a um pensamento repentino que pode vir na cabeça de um homem quando vê uma mulher na rua, com certos tipos de roupas, por exemplo. Devido à natureza carnal do ser humano, todos estão sujeitos às tentações. A carne não é convertida. Todo ser humano, em estado normal, tem uma propensão natural para o sexo e coisas relacionadas ao sexo. Gálatas 5, verso 24, está escrito E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Veja bem, crucificaram. Apenas crucifica a carne, mas não significa que ficará imune às tentações. Ele será tentado. Ele crucificou a sua carne, porque a natureza continua sendo carnal. Veja o caso de Davi, Salomão, Sansão, foram homens cheios do Espírito Santo e capacitados, mas caíram no pecado da carne, pecado sexual. Jesus ali se referiu a um pensamento não resistido. Todo pensamento imaginado e não resistido é pecado. Se trata de uma cobiça carnal onde a pessoa realizaria caso tivesse chance. O homem cobiça a mulher. Se houver uma chance, ele vai mais além. pecado sexual ou pecado da carne não é apenas um ato consumado. A Bíblia chama de prostituição. No grego é porneia, que significa imoralidade sexual, incluindo todo tipo de pecado sexual consumado ou não. Como a cobiça, por exemplo, a pornografia. Vamos ler a primeira Coríntios 6 e verso 18 que explica bem nesse versículo explica bem sobre o assunto. Na tradução ao meio da revista é corrigida. Paulo disse fugir da prostituição. Acompanhe aí no vídeo. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Prostituição aqui não se refere a uma mulher que faz sexo com o homem é troco de dinheiro. Também. Mas não é só isso não. Vai mais além. Vamos ler na tradução NVI que ficou bem mais explicado para quem tem menos conhecimento. Fujam da imoralidade sexual. Veja que na Almeida revista corrigida diz prostituição. E na NVI nova versão internacional diz imoralidade sexual porneia no grego porneia ele já traduziu ficou mais bem explicado fujam da imoralidade sexual todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete mas quem peca sexualmente veja bem ele traduziu ele deixou claro o tradutor mas quem peca sexualmente peca contra seu próprio corpo 1 Coríntios 6,18 veja ficou claro porneia imoralidade sexual inclui tudo inclui pornografia inclui cobiça inclui todo tipo de pecado sexual Pedro deu um exemplo quando se referiu acerca dos falsos profetas ele disse assim tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar segundo Pedro 2,14 veja que ele disse olhos cheios de adultério se refere a cobiça um estado mental a cobiça é um estado mental quando a pessoa vê já fez para certos pecados a pessoa pode se trancar dentro de casa que ela não comete mas a cobiça mental é algo que está na mente pode trancar a pessoa dentro de casa que quando vê um pensamento malicioso já passou pela cabeça o que não pode é criar raiz é enraizar é como diz o ditado você não pode impedir de pássaros voarem sobre sua cabeça mas pode impedir de fazer ninho a pessoa deleta o pensamento vem e a pessoa deleta e vai embora e é como diz também uma vez é porque viu e a outra é porque entrou no coração o homem vê a mulher na rua e ele vira a cara e fica olhando caramba é porque entrou no coração dele todos vão ver mas entrar no coração e criar raiz é outra coisa a pessoa poderá ser tentada mas não deixará criar raiz essa é a verdade não poderá alimentar pensamentos cobiçosos daí pecou essa é a diferença do homem que vive na carne com o crente convertido claro o crente convertido ele poderá ser tentado mas ele não vai deixar criar raiz e não vai alimentar pensamentos maliciosos no atual mundo erotizado onde mulheres expõem o corpo na internet em programas de tv na rua hoje é natural expor o corpo é algo natural para as pessoas do mundo no facebook as pessoas expõem o corpo com pouca roupa como algo natural para quem vive no mundo e dessa forma as pessoas ficam mais expostas as tentações na internet é pornografia ao alcance ao alcance de todos pornografia a um clique todos podem ver pornografia pelo celular pela internet é só abrir ali pronto mas a bíblia nos garante que deus não deixará ser tentado além da capacidade de suportar 1 Coríntios 10 verso 13 não veio sobre vós tentação senão humana mas fiel é deus que vós não deixará ser tentado acima do que podeis suportar antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar paulo disse onde abundou o pecado superabundou a graça se o pecado prolifera no mundo a graça de deus é superior deus não deixaria entrar um nível de tentação onde não seria suportar é uma questão de saber lidar com a situação fugir do que possa induzir a pessoa a tentação e saber lidar com a situação também não dar ladro não dar brecha porque senão cai é isso aí então se você gostou desse vídeo clique em gostei para ajudar não se esqueça se você não é inscrito se inscreva eu vejo muitas pessoas comentando aqui no canal mas eu vejo que elas não são escritas a pessoa quando é inscrita no canal ela tem uma marquinha em cima dela ali no comentário daí eu sei quando é inscrito ou não então se inscreva se você assiste os vídeos e não é inscrito se inscreva para ajudar a divulgar o canal clique no sininho para ativar as notificações e até o próximo